Oi amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos acompanhar a rotina da Bruna Biancardi e Mavi e Bruna Biancardi recebeu a visita de sua amiga Hannah, que só chega na hora da comida. Ela já chega filmando as panelas e o que tem pro almoço Bruna depois mostra ela fazendo penteados no cabelo dela, vamos ver também lindas fotos da princesinha Mavi antes de conferir o vídeo meus amigos, peço por gentileza que se inscreva no canal, se ainda não for inscrito e deixe seu like para ajudar o amigo aqui. Sempre muito bem recebida, eu chego sempre na hora certa, na hora do almoço, olha lá, entendeu? Vamos almoçar, isso, vamos almoçar porque tem pouco trabalho hoje, né? Pouquíssimo, glória a Deus. E a outra tá ali, ó. Olha aí, ó, família brasileira. Olha aqui, o segundo penteado que eu vou mostrar pra vocês. Querida, não dá pro gasto, tá? Dá pro gasto, tá? Ó, é um coque aqui com a linha repartida no meio, aqui vem duas trancinhas, uma de cada lado e aqui duas tranças também, uma pra cada lado. Tem uns grampos aparentes? Tem. Aqui embaixo eu precisava ter sustentado um pouquinho mais com as coisas? Precisava. Mas ó, acho que deu, tá? Agora eu vou parar aqui de brincar de cabeleireiro que a gente tem coisa pra fazer. O verão que lute, lute médio. Ó, vou falar que deu pro gasto, tá? Nossa, ela arrasou, gente. Olha. Eu vou mostrar aqui atrás. Pega aqui ó, pra mostrar. Rococó aqui. Por favor, contratem. Cabeleirela, lela. Ó. Deu na verdade. Deu. Deu pro gasto, tá? Detectei alguns erros que eu tenho que fazer melhor da próxima vez? Detectei. Na verdade, esse rococózinho eu acho que vem por baixo, não por cima, mas tudo bem. E deveria ter passado o laque aqui no rabo antes de finalizar, mas eu vou fazer um outro agora. Eu adorei esse. Me amei. Ó. Oi, queridos. Cabeleirela, lela. Vai tentar fazer esses vídeos que vocês olham de repenteados. Essa mão. Esse é o antes, mas eu prometo deixar incrível depois. Olha. Linda. Até assim ela é linda. Maravilhosa. Nossa, tá sem pele aqui pra fazer isso, né? Tô tentando engordar um pouquinho. Ó, vou fazer o vídeo. Vou mostrar a expectativa e aí mostra a realidade. Vou pegar aqui uma referência. Compramos todos os apetrechos. E bora lá. Ver como vai ficar. Tchau. 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 Tchau.